Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado. Meus amados irmãos, estou aqui fazendo uma análise, uma pequena análise dos comentários que são feitos no meu canal, nos meus vídeos. E aqui no vídeo, as grandes contradições do protestantismo, ou seja, incoerência. As grandes contradições do protestantismo. Incoerência, a incoerência protestante. Aí o irmão Edson, estou dizendo o nome dele aqui porque ele comenta publicamente nos vídeos, então acho que não tem problema. Ele vai dizer, falácia, pois se o protestantismo diz que tudo deve se basear somente na Bíblia, então não tem como ser contraditório e incoerente. A não ser que você afirme que a própria Bíblia é contraditória e incoerente. Então, eu dei a minha resposta. Veja, primeiro ele está dizendo aqui que tudo se baseia na Bíblia. Mas esse vídeo foi exatamente para mostrar a incoerência protestante, a contradição. Eles se contradizem o tempo todo. O tempo todo eles estão se contradizendo. Nesse vídeo mesmo, os pastores estão se contradizendo. Vejamos, não sou eu quem digo. São os três pastores aí que estão se contradizendo. Então, os três pastores se contradizendo. Você pode assistir qualquer debate protestante que os pastores se contradizem. Tudo bem que vai ter sempre alguém, dentre os três que estão debatendo, principalmente nesse canal aí, vai ter sempre alguém que vai estar um pouco alinhado com o mediador. O mediador, melhor dizendo, o mediador vai estar sempre alinhado com a visão de um determinado pastor ali. Mas eles estão sempre se contradizendo. Primeiro que os temas já são contraditórios. Por exemplo, vamos lá, eles vão dizer, Jesus deve ser adorado ou não deve ser adorado? Então, os dois pastores, um vai dizer que Jesus deve ser adorado, outro vai dizer que Jesus não deve ser adorado. Mas os dois estão usando a Bíblia. Então, a Bíblia não se contradiz. Porém, o solo da escritura é contraditório, por si só, por si mesmo. Mas a Bíblia não se contradiz. Mas aqueles que fazem a interpretação fideísta e também usando essa visão, esse conceito, o solo da escritura, vão se contradizer o tempo todo. Então, eu coloquei aqui, não sou eu quem digo. São os três pastores aí que estão se contradizendo. Aí ele vai dizer, sim, é você mesmo quem diz. Aí eu coloquei. Cara, todo dia nasce uma igrejinha nova, porque vocês protestantes, mesmo com a Bíblia, não se entendem. Não se entendem. Eu coloquei entende aí. E ficam um contradizendo o outro. Basta ver cada doutrina desse povo. Um diz, batismo de criança é bíblico. Outro diz, batismo de criança é antibíblico. Aí eu coloquei aqui uma risadinha. Ler mais aqui. Eu coloquei outras coisas. Como, por exemplo, eu coloquei aqui batismo de criança. Aí, por exemplo, a trindade. Um diz que a trindade é bíblica. Outro vai dizer que a trindade não é bíblica. Um diz que é para guardar o sábado. Outro vai dizer que não é para guardar o sábado. Um diz que Jesus vai voltar depois do milênio. Outro diz que Jesus vai voltar antes do milênio. Alguns dizem que o milênio é literal. Outros vão dizer que o milênio não é literal. E assim sucessivamente. E a gente vê que esses protestantes e essas linhas teológicas protestantes, elas estão o tempo todo se contradizendo. Vamos ver o que ele diz. E onde está o erro nisso? Veja. E onde está o erro nisso? Um dizer que o batismo de criança é válido. Outro dizer que não é. E ambos estão usando a Bíblia. Então, a Bíblia diz ou não diz que o batismo de criança é válido? Então, a Bíblia não se contradiz. Porém, os pastores se contradizem. Um interpretando a Bíblia diz que o batismo de criança é errado. Outro vai dizer que não. Um diz que é para guardar o sábado. O outro vai dizer que não. A Bíblia não se contradiz. Porém, um pastor contradiz o outro. É para guardar o sábado. Os adventistas dizem. Os protestantes mais comuns vão dizer. Não, não é para guardar o sábado. É para guardar o domingo. E ele pergunta. E onde está o erro nisso? Jesus mandou ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Veja. Jesus mandou ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, quer dizer que ir ao mundo é fazer isso? É chegar cada um com a sua mentalidade, com o seu pensamento. E dizer que a Bíblia diz uma coisa e depois outro chega e diz que é totalmente diferente? Não tem como. Por que ele está dizendo aqui? Ele vai falar aqui sobre a torre de Babel. Você sequer sabe o conceito por trás da torre de Babel. Porque eu disse que o protestantismo é a torre de Babel dos dias atuais. Aqui nesse comentário anterior tem aqui ler mais. Aí eu coloquei que essa divisão, essas contradições protestantes é aquilo que aconteceu na torre de Babel. E ele vai dizer. Você sequer sabe o conceito por trás da torre de Babel. Deus queria que o homem se espalhasse exatamente para que não ocorresse o que ocorreu com a igreja apostólica apóstata romana. Veja. Ele chama a igreja de Cristo de apóstata. E veja o que ele vai dizer. Já que o poder absoluto nas mãos de poucos corrompe. Você é muito fraquinho em conhecimento bíblico. Veja. Ele diz que eu sou muito fraquinho em conhecimento bíblico. E nós podemos ver. Eu vou ler de novo esse segundo comentário aqui. Você sequer sabe o conceito por trás da torre de Babel. Eu sei o conceito por trás da torre de Babel. O conceito por trás da torre de Babel é claro. É explícito. A torre de Babel lá em Gênesis 11 vai dizer que um povo que se achava poderoso, que se achava grande, disse que com seu orgulho, com sua arrogância, que iria subir até os céus por conta própria. E iriam fazer isso por conta própria. E iriam construir uma torre que tocasse os céus. E o protestantismo é bem isso. É bem isso. Vocês se acham aqueles homens e mulheres que tocam o céu. Que tocam o céu e que já estão salvos. Já estão salvos. É bem isso. E Deus viu a arrogância, Deus viu a prepotência daquele povo e decidiu confundir a língua daquele povo. Que naquela época o mundo falava uma só língua. E Deus decidiu confundir a língua. Trazer confusão para que eles não se entendessem. E eles não se entenderam. É o que vocês fazem hoje. Vocês vivem a confusão das confusões. Vocês não se entendem. Um diz que a Santíssima Trindade é Deus. Outro vai dizer que a Santíssima Trindade é uma aberração. É um ídolo. É um demônio. Criado pela igreja romana apóstata. Feito o que você está dizendo aqui. E assim sucessivamente. Então a torre de Babel é um reflexo. É uma imagem. Uma tipologia. Daquilo que é o protestantismo nos dias atuais. Existem muitas pessoas no meio protestante. Que são pessoas boas. Pessoas maravilhosas. Pessoas que buscam Deus de verdade. Existe. Mas isso é aquele pessoal ali mais humilde. Mais simples. Aquele pessoal que não tem tanto conhecimento. Os que conhecem a respeito dos conceitos de vocês. Dos dogmas de vocês. Eles se tornam iguais àqueles homens da torre de Babel. Homens que se colocam. Não vou generalizar. Mas que se colocam acima de todos. Aí ele vai dizer. Não. Deus queria espalhar o povo. Deus não queria espalhar o povo. O que Deus mais quer é a unidade do povo. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para fazer de todos os homens. Judeus e livres. Judeus e gentios. Escravos e livres. Homens e mulheres. Um só rebanho. Um só povo. Foi para isso que Jesus veio. Para fazer da humanidade inteira. Um só povo. É por isso que Jesus vai dizer. Eu tenho muitas ovelhas que estão em outros apriscos. Elas precisam ouvir a minha voz. E haverá aí sim. Um só rebanho. E um só pastor. Na oração sacerdotal de Jesus. Jesus vai dizer assim. Pai. Eu não te peço que os tires do mundo. Mas que os livres do maligno. Para que assim como eu Pai. E tu somos um. Eles também sejam um conosco. Por quê? Porque é isso que Jesus quer. É isso que Deus Pai quer. Um só rebanho. Foi para isso. Que Deus. Fazendo-se. Se cumprir a profecia de Joel 3. Lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Que é totalmente o inverso da Torre de Babel. A Torre de Babel. Deus dividiu aquele povo. Porque eram orgulhosos. Prepotentes e arrogantes. Em Atos dos Apóstolos. Deus une. Os povos. Por uma só língua. A língua do Espírito Santo. A língua de Deus. O mover de Deus. O querer de Deus. E a língua de Deus. Está baseada na verdade. A língua de Deus. Está baseada na unidade. Porque assim como o Pai. O Filho e o Espírito Santo. É um só Deus. É. A intenção de Deus. O querer de Deus. A vontade de Deus. Que todos os seus membros. Os membros do corpo do seu filho. Formem um só corpo. Que você vem com essa história. Dizer que eu não conheço. O conceito por trás da Torre de Babel. E ele coloca. Deus quis que o homem se espalhasse. Exatamente para que não ocorresse. O que ocorreu com a igreja apóstata romana. Aí a igreja católica. A igreja fundada por Cristo. É apóstata. Abandonou a fé. Será mesmo? Aí ele vai dizer. Já que o poder absoluto. Nas mãos de poucos. Corrompe. Você é muito fraquinho. Em conhecimento bíblico. Então. É isso que nós podemos. ver. Aí. É. Eu coloquei. Coloquei aqui. Umas gargalhadazinhas. Aí coloquei. Vocês protestantes. São mesmo uma piada. A Torre de Babel de hoje. A divisão. E tudo mais. É desejo de Deus. Realmente. Você nunca leu. A oração sacerdotal. De Jesus Cristo. Que eu acabei de falar. Que Deus quer. A unidade. Aí ele colocou. Então explique. Por que Deus. Deus quis espalhar. As pessoas. Quero ver. E espalhar. É diferente de dividir. Português básico. Ajuda. Veja. Espalhar. É diferente de dividir. Mas Deus lá. Não quis espalhar ninguém. Deus não quis espalhar ninguém. Na Torre de Babel. Na Torre de Babel. Deus. Dividiu aquele povo. E dividiu. Não porque era a intenção de Deus. Mas era porque. Eles eram tão arrogantes. Tão prepotentes. E queriam. Por conta própria. Alcançar os céus. Que Deus disse. Sem mim. Nada podeis fazer. Sem mim. Nada podeis fazer. Sem o auxílio da minha graça. Nada podeis fazer. Porque eu. É quem realizo. Tanto o querer. Como o efetuar. Sou eu. Que comecei a obra em vós. E eu. E de terminá-la. Porém. Quando alguém. Se coloca arrogante. Prepotente. Daquela maneira. Deus vem até eles. E coloca. Uma confusão. Na língua deles. E eles mesmo. Se espalharam. Eles mesmo. Se dividiram. Porque isso não é a vontade de Deus. Não é o querer de Deus. Deus apenas trouxe. Humilhação para eles. Deus apenas trouxe. Confusão para eles. Para que eles. Se perdessem. No seu próprio orgulho. Na sua própria arrogância. É isso que aconteceu. Aí eu coloquei aqui. Tu és calvinista. E queres que eu saiba. O porquê dos decretos de Deus. Porque ele pediu para explicar. O conceito da torre de Babel. Eu não ia perder tempo. Fazendo isso. Que não vale a pena. Eles não leem. Eles não querem. Não buscam. Verdadeiramente. A verdade. É apenas. Debater. E. Por exemplo. Esse. Edson. Aqui no meu canal. Muitas pessoas já pediam para bloquear ele. Mas eu não bloqueio. Sabe por que eu não bloqueio? Porque. É esse tipo de pessoa. Que demonstra. A verdadeira face. Do protestantismo. É esse tipo de pessoa. Que demonstra. A verdadeira face. Dessa religião. Apóstata. Que saiu da igreja de Cristo. A igreja una. Santa católica e apostólica. E. Com esses comentários. Nós podemos enxergar. Verdadeiramente. Quem eles são. Como eu. Volto a dizer. Não todos. Existem pessoas. Que não estão. Bebendo nessa fonte. Da arrogância. São pessoas. Extraordinárias. Volto a dizer. Sempre. Mas. A grande maioria. É como esse rapaz. Veja o que ele diz aqui. Não existe ser calvinista. Eu sou o que a Bíblia diz. Que eu deva ser. Arrogante. Né. Orgulhoso. Né. Pessoa que fica. É. Nos comentários. Dos vídeos. De pessoas que. É. Querem. Mostrar. A essência. Do evangelho. E a pessoa fica. Aí ele vai dizer. Você não sabe por que. É um nécio. Veja. Um nécio. Veja. Veja do que ele me fala. Me chama. Aí às vezes a gente tem que usar as mesmas palavras. Aí ele coloca. Pois Deus sabia. Que a verdade iria se corromper. E aqui. Esse último comentário dele aqui. Esse comentário dele aqui. Para mim. É. É. O comentário que demonstra. Que eles não acreditam em Deus. Que eles não acreditam em Cristo Jesus. Jesus disse. Jesus disse. Tu é espeto. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno. Tentarão contra ela. Mas não prevalecerão. Aí ele vem dizer que. A verdade iria se corromper. Jesus vai dizer. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Aí ele vem e diz que a verdade iria se corromper. Jesus diz. Céus e terras passarão. Mas as minhas palavras jamais passarão. Ele vem e diz que a verdade iria se corromper. Jesus diz. Eis que eu vos enviarei o paráclito. O Espírito Santo. O Espírito da verdade. Que vos conduzirá. E vos ensinará toda a verdade. Aí esse rapazinho. Vem e diz que a verdade iria se corromper. Jesus diz. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. A verdade é uma pessoa. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. E esse rapazinho. Vem dizer que a verdade iria se corromper. Então veja. Pois Deus sabia. Deus sabia. Que a verdade iria se corromper. Que Deus? O Deus protestante? Porque o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu acabei de dar vários exemplos. E o próprio Deus é a verdade. E não se corrompe jamais. Mas nele não existe o mal. Nele não existe contradição. Nele não existe variação. Nele não existe dúvida. Como assim a verdade iria se corromper? Pois Deus sabia que a verdade iria se corromper. Diz ele. E se ficasse juntos. Todos. Sem exceção. Seriam corrompidos juntos. Ele está dizendo que se ficassem juntos. Todos se corromperiam juntos. Mas Jesus veio para fazer com que todos ficassem juntos. Jesus veio fazer com que todos ficassem numa só igreja. Num só corpo. É por isso que a igreja de Cristo é uma só. A igreja é uma santa católica e apostólica. Porque somente se ficarmos unidos. Somente se tivermos, como São Paulo diz, os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Somente se ouvirmos aquele que é, vamos dizer assim, o vínculo da unidade. Que é Cristo Jesus e está representado no vigário de Cristo que é o Papa. Eu não estou falando da pessoa em si, como Jorge Mário Bergoglio, como Carol Routilha, como Joseph Hasseng. Eu estou falando do papado. O papado é uma instituição divina que anuncia, ou melhor, que é o ponto da unidade na igreja. No próprio Cristo Jesus. Mas mesmo assim, ele vai dizer, se ficassem juntos, seriam corrompidos todos juntos. Aí ele vai dizer, espalhando, Deus espalhando, faria com que ficassem os remanescentes fiéis. Quais são os remanescentes fiéis? Os protestantes que se gladeiam um contra os outros? Que um pastor, quando briga com o outro, abre a sua igrejinha e rouba as ovelhas daquele outro? Aí ele vai e diz, é a mesma coisa que ocorre com o poder. O poder nas mãos de uma ou poucas pessoas corrompe. Fato. Quando Jesus funda a sua igreja e diz a Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz, eis que eu te darei as chaves, ou seja, o poder, o poder, o meu poder. Apocalipse 3, versículo 7. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fechando ninguém abre. Esse mesmo que tem todo o poder. Fazendo-se cumprir a profecia de Isaías 22, 22. Eu tirarei as chaves do ombro de um e colocarei sobre o outro. Então Jesus vai dizer, eu te darei as chaves. Eu te darei o poder de ligar e desligar. O que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Ligar. Ligar é unidade. Fazer unidade. Fazer ponte para unir. O que tu ligares na terra, será ligado nos céus. E o que tu desligares, o poder de separar. Por exemplo, é o Papa que decreta um herege. É o Papa que excomunga um herege. Como foi o caso de Lutero. Lutero queria divisão. Aí a igreja vai e diz, não. Ou você se retrata, ou você será separado. Você será cortado. Vai ter uma cisão. E acabou tirando ele. Porque ele será lançado fora. Como um galho da videira que foi cortado e lançado fora. Excomungado. Ou se não, fica aqui dentro da igreja. Criando cisões. Criando divisões. E a igreja não é para divisão. É por isso que Jesus vai dizer. Pedro, Pedro. Satanás me pediu para te peneirar como se peneira o trigo. Mas eu orei por ti para que a tua fé não se desfalecesse. Por isso, quando te converteres. Quando te converteres. Confirma os teus irmãos. Confirmar é. Confirma na fé. Na verdadeira fé. Na única fé. É por isso que Jesus em São João capítulo 21. A partir do versículo 15. Se eu não estou enganado. Vai dizer. Simão, tu me amas mais do que este. Sim, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja. Jesus que é o supremo pastor. De João capítulo 10. Entrega o seu pastoreio a Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja. Ele. Jesus Cristo. Que é. Aquele que faz a unidade. Do rebanho. Que faz a unidade do rebanho. Entrega o seu pastoreio. A Pedro. E Pedro é. Aquele que. Visivelmente. Faz as vezes de Cristo. Fazendo com que toda a igreja. Todo o rebanho. Esteja em um só aprisco. Em um só rebanho. Mas. Existem as ovelhas dispersas. Como por exemplo. O irmão Edson. Se afastou do rebanho de Cristo. E Jesus diz que. Mesmo que tenha cem ovelhas. Se uma se perder. Ele deixa as noventa e nove. Lá no deserto. E vai atrás daquela ovelha. Que se perdeu. E hoje. Meu irmão Edson. Eu quero te dizer. Que. Jesus. Está a tua procura. Tu és a ovelha perdida. Que se afastou do rebanho. Que rompeu a unidade. Que. Se dividiu. E se separou da igreja. Mas se tu voltares. Para o rebanho de Cristo. Se tu aceitares. A correção de Cristo. Que coloca. Que quebra. A perna da ovelha. Coloca a ovelha sobre os ombros. E traz para o rebanho. Se tu aceitares. Humildemente. Diferente. Daqueles homens arrogantes. Da torre de Babel. Tu não serás despessado pelo mundo. Mas tu serás. Recolhido. De novo. A o único rebanho de Cristo. Que é a sua igreja. Mas ele não quer. Vamos ver aqui para terminar. Aí eu coloquei aqui. Usei até uma palavra que ele mesmo usou. Depois eu uso até uma palavra um pouco mais dura. Mas para demonstrar. Que. Ele está errado. Naquilo que ele pensa. Eu coloquei. Inércio é você. Você viu a blasfêmia que você escreveu. A verdade se corromper. Tu és um asno. Desculpe até a expressão. Mas para entrar no campo dele. Para ele perceber. Que as palavras duras que ele diz. Comigo e contra os católicos. Também pode pesar sobre eles. E aqui eu digo com autoridade. Coloquei. Tu és um asno. A verdade. É uma pessoa divina. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que se fez carne. João 1 capítulo 14. Eis que o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. A glória que ele tinha junto do Pai. E essa pessoa. Que é a verdade. Não pode se corromper. Aí eu concluo dizendo. A verdade é o próprio Deus. O Espírito Santo. É o Espírito da verdade. E tu vens dizer que é a verdade. Jesus Cristo se corrompeu. Fala sério. E o Nércio sou eu. Fato. Tu és um blasfemador. Então é isso meus irmãos. Nos comentários nós podemos ver ainda mais as contradições. Nós podemos ver ainda mais aquilo que é fruto do protestantismo. Que é verdadeiramente a blasfêmia, a divisão, a separação, a contradição, a incoerência. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.